Senhor, eu te peço, que o Senhor nos mostre a Deus nesta hora, onde nós estaríamos, meu Deus, onde nós estaríamos se não fosse, Senhor, te agradecemos, meu Deus. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, Por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, Eu quero te agradeço, eu quero te agradecer com todo o meu ser, te agradeço, eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço, eu sei. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço, te agradeço, te agradeço. Senhor, eu te peço, que o Senhor nos mostre, ó Deus, nesta hora, onde nós estaríamos, te agradeço, meu Deus, onde nós estaríamos se não fosse, Senhor, te agradeço, meu Deus. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, Por tuas promessas e tudo o que tens feito, eu quero te agradeço, eu quero te agradecer, com todo o meu ser. Te agradeço, meu Deus, te agradeço, meu Deus, te agradeço, meu Deus, te agradeço por me libertar e salvar, Por ter morrido em meu lugar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo o que tens feito, por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer, com todo o meu ser. Te agradeço, meu Deus, te agradeço, eu te agradeço, meu Deus, te agradeço por me libertar e salvar, Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus, te agradeço Eu te agradeço, te agradeço Te agradeço, Deus, te agradeço Te agradeço, Deus, te agradeço Te agradeço, Deus, te agradeço Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus, te agradeço Eu te agradeço, te agradeço Te agradeço, Deus, te agradeço Te agradeço, Deus, te agradeço Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço